1, 2, 3 e... Fala galera do nosso canal Eu sou o Gabriel Escribill Eu sou o Vinícius Escribill E sejam bem-vindos ao canal Dois Irmãos Escribill Galera, no vídeo de hoje Vamos fazer o seguinte Explica aí, explica aí Hoje vamos pintar o meu cabelo de azul O Gabriel vai pintar o meu cabelo de azul E o nosso objetivo hoje é o quê? É ver a reação dos nossos amigos Me vendo de cabelo azul Isso aí, tipo assim Estamos aqui de quarentena em casa Sem fazer nada Vamos pintar o cabelo E é isso Vamos ver como vai ficar o meu cabelo A gente gravou o vídeo O Gabriel me irritando Pintando o meu cabelo de azul Só que foi tipo Muito tempo atrás e foi pouco Mas agora vai ficar de verdade Vamos pintar isso aqui tudinho Pintar todo o meu cabelo de azul Pra gente poder ver a reação dos nossos amigos Mas antes Se inscreve no canal Deixa o like aí embaixo Compartilha pra todos os seus amigos Se você ainda não Assistiu nossa música Não escutou ainda Nossa música não Ué, primeiro link na descrição O meu making up também Que tá muito maneiro Vamos começar? Vamos, vamos começar Eita, quero ver Ó, vamos começar Aqui Peraí, primeiro Primeiro, não sei Vamos começar por onde? Por trás Por trás? Atrás, né? É melhor Você acha? Acho Já tô aqui Tá Mas cuidado com os móveis aí Minha mãe Antes de começar o vídeo Minha mãe falou assim Cuidado Se aparecer uma gota azul Num móvel Vou fazer o teste Vai dar ruim Não? Acho melhor você botar Lensol aqui Não, eu acho melhor começar Da frente É melhor Da frente? Começar daqui pra frente É que você espirrar tudo pra lá Não vai espirrar Aí já fica de castigo Não vai espirrar Pega o lençol O galera vai pegar o lençol Pra gente poder colocar aqui Pra não dar ruim depois Porque vai que o móvel branco Vai dar ruim depois E aí sobra pra gente Mas vamos lá A gente vai ligar pra minha namorada também Pra Bruna Pra ver a reação dela Pro nossos amigos Pro nossos amigos Porque sempre quando tem alguma mudança Assim A gente gosta de mostrar pra eles Bota onde? Bota aqui assim Puxa na minha cama, é isso? Não, tá maluco Eu peguei maluco É Pode ferrar o lençol, né? O lençol, cara Ah, mas melhor que o móvel Depois eu vou te falar Vai lá, Gabriel Tutorial de como colocar o lençol Isso, bota aí, ó Ah Vai colocar o link Mais uma vez Ah, porque aqui Aqui embaixo é branco Aí vai que suja, né? Vai aqui, né? Vai aqui, né? Ah, moleque Tudo certo agora Ah, moleque Tudo certo agora Vambora Eu só vou testar aqui um pouquinho Vai, vambora Eu só vou testar Pra ver como é que é a pressão disso Entranhar tanto no meu Isso, vai, vai fazendo aí Você que tem que ter arte aí Que negócio Hum, já veio aqui no meu dedo Tá espirrando aí? Tá show, é muito escuro Tá mudando uma coisa? Você tá mudando? Tá, acho que tá mais Cuidado que isso aí é muito forte, mano Aí meu cabelo vai ficar, tipo Muito concentrado, sei lá Tá ligado? Vai, vai, já passou aí Vai, já passou aí Calma, mano Eu tô fazendo pra área, mano Tô sentindo muita coisa Num lado só Cara, vai ficar asquinho Fazer aqui, ó Isso Nossa, tô tentando dar minha mão no seu cabelo Oi, posso, posso tirar a mão? Calma, calma Tô passando aqui também que... Ah, minha mão É, minha mão Você que vai ficar focando, meninas Tá falando para o outro lado Vamos Ai, meu Deus Vai Tá voando tinta pra casa inteiro Cuidado Não pinta minha orelha Aí vai, pinta minha orelha, tá ligado Ah, pegou jeito aqui, ó Pegou? Devagadinho É, vai devagadinho, relax Cara, só não... Ele suja Porque aí vai ter graça alguma Ah, gelado Foi aí Posso abrir? Bom, calma, calma Pode abrir, cara Pode abrir Caraca, aí, tá ficando bonito Tá ficando maneiro Olha a câmera ali Mostra aqui em cima Não dá, não tem como Não tem como Como é que tá minha mão? Aí tá ficando legal, calma Você não tá me sujando Tipo, mais um milho Não, não tô, não tô Relaxa Tá ficando legal, tá ficando legal Tá ficando Vai lá Vê se não tá muito fake Tipo Como assim? De aparecer que é tinta que sai, sabe? Como é que vai aparecer? Porque não, eu tô Só tipo, pintar tudo, tá ligado? Pra quando eles forem ver Me ver de cabelo pintado Não aparece Não aparece É a saquinha Tá É riqueza, mas vambora Vai Caraca Vamos pro meio aqui agora Agora esse, isso aqui A franja aqui é complicado Aqui, a franja É, peraí Foi Calma, calma Não foi aí Calma, foi, foi Pode abrir o olho Ah, abriu, abriu Não foi ranadão E aí, foi Foi, mas ainda tá aqui Calma, deixa eu jogar um pouquinho pra trás Caraca aí, ó Com a título Sai na minha mão Bom, vocês estão gostando do vídeo? Tá ficando tipo azulzão? Tá ficando maneiro, cara Eu acho que vai ficar maneiro Como é que você acha que vai ser a reação deles? Ah, acho que ela vai falar O que que tá rolando, Daniela? O que que é isso? Você acha? Acho que a Bruna que vai ficar mais Ô, o que que você tá fazendo com o meu namorado? Tá ligado? É porque eu tô sem óculos Eu não consigo ver a câmera Não, não bota o óculos não Dá-se já óculos todos Dá-se já óculos todos? Vai embora Vamos continuar Vamos continuar o processo Peraí, cara, olha como tá a sua mão, mano Pois é, pois é Pois lá Fazer um vídeo pintando seu cabelo Aí eu falei assim Cara, vamos Vai ser legal Mas eu não esperava que ficar tão azul assim, sabe? Eu achei que ele fez uma mecha, sabe? Vamos, tá boa Olha aqui, ó Meu orelha Tô pegando, mas tô vendo Calma, tá É, rapaziada Tem mais mecha aqui também 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 Tem mais mecha aqui que vai ficar complicado, né? Vai vem Calma, calma Calma, calma Calma, calma E fica bonito visualmente, velho Na pós Pode, vem Pode, pode, não vou espirar, mano Calma, agora tu tem que fazer Calma aí, mano Calma aí Não, não, não joga pra trás Aí, ó Tu vai estragar a obra de arte, mano Calma, tem que tirar esse excesso aqui Calma, vai pintar aqui, ó Foi, agora foi Foi, agora Aí, rapaziada Conheçam o Vinicius De cabelo azul Para de mexer, mano Tá só De mexer Ô, ô, para, cara Senão você tem que fazer tudo de novo Sim Tá bonitinho Bonitinho Agora eu quero ver a reação do pessoal Vamos ligar? Vamos ligar Só lavar a mão Como é que tá a mão, galera É isso aí, então Vambora Ó, se você gostou do cabelo azul Já deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Porque se você gostar desse conteúdo A gente vai fazer mais pra vocês A gente pode fazer outras coisas Pra ver a reação da galera Deixa aí nos comentários O que você quer que a gente faça É isso aí, verdade, verdade Vamos ligar pra galera então Vamos lavar a mão Bora Aí, Vinicius lavando a mão já Caraca, meu cabelo tá muito azul, mano Tá legal, tá legal Eu achei, caraca, tá tipo Muito, muito azulzão, tá ligado Parece que tipo É Photoshop, tá ligado Não parece? É Mas tá maneiro, tá legal Tá legal Olha como é que tá Olha aqui Olha isso Olha a destino azul que sai É a parede Nossa Eita, vai dar ruim Olha os porros que a gente vai levar depois Ah, vai Mas vamos Vamos ligar pra galera Vamos ligar pra galera Quem a gente vai ligar, Gabriel? Fala aí Vamos ligar pra quem? Ah, vamos ligar pra Bruna Pro Drigo, pro Vaz Vamos ligar pra pessoal Pro Gabriel Felipe Vamos parecer muito feio Eu tinha que limpar minha testa, né, mano Você jogou muito a mesma coisa na minha testa Deixa eu ver Aqui, aqui também Fica muito Limpa aí, limpa aí, limpa aí Passa o sabonete Ai, meu pai chegou agora Fala aí, cara Fala aí Fala aí Vinícius tá lá dentro Pintei cabelo dele tudo Tu vai ver como é que ficou Vocês estão de sacanagem Tu vai ver Meu pai, como é que você acha que ficou o cabelo? Chega aí Você acha que ficou bonito? O que é que tu acha? Acho que ficou feio demais Tu acha que ficou feio? Posso ir? Posso ir? Vai, vai, vai Olha pra ele, olha pra ele Calma aí, calma aí Deixa eu ficar aqui Olha aqui O que é que tu achou? O que é que tu achou? Gostou? 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 Ah, tá feio demais isso Tu acha que tá feio? Que isso Tu vai ficar quanto tempo isso? Isso aí? Ah, uma semaninha Vai pro caceta Uma semana com esse negócio feio no cabelo Tô te falando Uma semana Duas semanas Por aí O que que você acha? Vai saindo, vai saindo O que é que tu acha? Você acha que eu tenho que raspar ele depois? Caso É melhor, né? Tô falando sério Isso vai ficar uma semana aí Uma semaninha, uma semaninha Só Tinta permanente Tá em casa, pô Não vai pra lugar nenhum Tô de quarentena Não vai pra lugar nenhum Tô brincando Sai com água, pô Tá maluco? É só pra gastar os moleques A gente vai ligar pra galera Ver a reação deles Como é que vai ser Isso, vamos ligar Vamos ligar pro Fred agora Pra ele ver a reação do cabelo Como ficou Deixa eu falar primeiro Deixa eu falar Fala Só baixa aí pra ele Isso Falta Fala, moleque Aí Vinicinhos Pintei o cabelo dele Tu me dão o cabelo finício Pintei agora De que? Já Não sei Não sei Vamos ver a reação Vou te mostrar aqui Aí a gente tá filmando pro canal A gente quer ver a sua reação De como ficou o cabelo Que isso, mano Vai Um, dois, três e... Achou feio, ué? Achou feio? Como é que tá ridículo? Não tá feio não Que coisa horrível Vai ficar um mês assim Um mês Um mês assim Caralho Nada bem que tá de quarentena, hein, mano A Bruna já viu isso? Não, vamos Vamos ligar pra ela agora A gente vai ligar pra ela Ela vai morrer, mano Ela vai, né? Que isso Só dá maluco, mano Tá parecendo o Felipe Neto, cara Tá igual o Felipe Neto É, não chegou a um milhão ainda Mas eu pintei o cabelo, pô Não, tá maneiro, tá maneiro Tá maneiro, tudo bem Tá certo Tá maneiro Agora dá mais fato pra galera Não confundir mais É, é verdade Esse foi o objetivo Pra galera não confundir mais, tá ligado? Você tá mentindo Ah, ficou bonito, pô Vou falar que não Cara, tu vai ter que raspar isso agora, mano Raspar Se esse vídeo chegar a... Quanto, raspar? Não, dá maluco Nada, nada Não, se chegar a 100 mil Eu acho que dá pra... 100 mil... Curte, vai 100 mil likes Só se forra Valeu, Fredinho Caraca, mano Não tô acreditando Tu pintou a série mesmo Não, não é naquelas parada que tira Não, sai com água Sai com água Sai com água Tá maluco? Meu Deus, que bom, mano Caraca Bora Valeu, bonitão Tamo junto Valeu, um abraço Um abraço Bora, já emenda na Bruna Aí, na moral O Fred Caraca, tu vai ficar um mês aí Tá, tem que raspar o cabelo A Bruna não me respondeu ainda Ela já tá fazendo alguma coisa Ela tá ocupada Por que que a gente tá fazendo? A gente tá mandando mensagem Falando assim, ó A gente pode ligar pra vocês Pra mostrar uma... Uma coisa nova? Aí Vou ligar agora pro Vaz Fala, maninho Fala, bonito Aí, seguinte Tô aqui gravando pro canal Pintei o cabelo do Vinicius Duvida Duvida quanto? Pintei agora Não acredito, cara Tô te falando Pintei o cabelo dele Vou te mostrar agora Ó, saca só Olha como é que ficou, Vaz Olha, olha A gente tá gravando aqui pro canal A gente quer ver como ficou a sua reação Ó Vê o que que tu acha Você acha que eu tô feio, mano? Você acha que eu não posso sair assim, não? Felipe Neto Aí a gente ligou pro Fred Ele falou a mesma coisa Pintei a sobrancelha também Que ficou bonito Pintei a sobrancelha é maneiro Isso é uma boa ideia também Aí, você acha que eu vou Vou Tipo, sair assim O que que você acha? Que isso aqui vai ficar Ficar bonito? É bom, né? É bom Pode sair Só não anda comigo Só não anda comigo Valeu, mano Tamo junto É nóis, Vaz Valeu Tô ficando triste A galera tá falando Que eu tô ficando feio Deixa aí nos comentários Não tô entendendo Liga pra Thaís aí Liga pra Thaís Agora foi Vamos lá A Thaís não atendeu Qualquer coisa ele retorna a ligação Ligando agora para o Gabriel Felipe Aí a gente lança o vídeo assim O número geral aparecendo O número geral aparecendo Se for a gente chamar todo mundo aí no WhatsApp Chama aí todo mundo É, cara O amigo de vocês Atende vocês na hora Aê Tá onde, Cria? Pô Tô na pracinha com o cachorro, meu chefe Caraca Aí, vou te mostrar Pintei o cabelo do Vinícius Mentira Pintei Pintei de azul Mentira Mentira Quer ver a reação? Ô, Gabriel A gente quer ver a sua reação Vou mostrar agora pra você Como é que ficou Mentira, mentira É impossível isso Um, dois, três E vai Mostra Três, dois, um E Caraca Gira Tu tá muito feio, mano Ó, eu tô ficando Eu tô ficando triste Tá todos meus amigos falando que eu fiquei feio Eu tô gostando disso, não Tá muito feio Caraca, manhã O que aconteceu contigo, mano? Tá muito feio, mano Pinto o cabelo do Gabriel de Rosa, mano Vou, vou pintar Se esse, ó Se esse vídeo bater 20 mil likes Eu pinto o cabelo do Gabriel de Rosa Nossa Nossa Vira irmão de brinquedo Cabo É isso, mano Mas ficou bonitinho Ficou bonitinho, cara Ficou charmoso Você acha que dá pra sair assim na rua e tudo mais? Pô, você já tem uma namorada, né, mano? Acho que você não precisa de muita coisa, né? Vamos ligar pra ela agora Vamos ligar pra ela agora Vou ligar pra Bruna Vira pra ela agora Liga, liga Vou ligar Ver o que que ela achou Valeu, mano Ela nem sabe o que eu tô fazendo essa loucura no cabelo Ela vai te matar, cara Do jeito que a Bruna vai te matar agora Diga a Deus o seu cabelo Vai raspar a tua cabeça Valeu, maninho Tamo junto Valeu, maninho Tamo junto É nóis Vamos ligar pro Drico Vamos ligar pro Drico Fala, cria Tô gravando aqui pro canal Tu não sabe o que que eu fiz no Vinicius O que? Pintei o cabelo dele, mano Mentira Tô te falando Fala mais alto aí, Drico Fala mais alto aí Cadê? Cadê? Mostra aí Calma Ó, a gente quer ver a sua reação, hein Meu pai Já é Três Dois Dois Um E Meu Deus Que que tu fez, moleque Tu é tão bonito Que isso, cara Que que tu Vou ficar dois meses assim Ah, tá Sei que fosse tinta mesmo Tu ia até estragar a tua vida Tô brincando Sai, sai com água Sai com água Ah, tá Aí, ele Curtiu, curtiu Curtiu Vamos fazer isso em você? Vamos, pô Só que aí o letifaz contigo Pra pra sempre, assim É, vamos pintar mesmo Deixar no sol Deixar no sol é Ah, não Aí, Gabriel Deixar no sol Sabe nem o que tá falando Topo tudo, topo tudo Então demorou Então bota Bota uma meta de like aí Se chegar a gente vai fazer isso contigo Quanto? Se chegar a 10 milhões de likes Eu pinto cabelo de azul Demorou, demorou Valeu, Drico Tamo junto Tamo junto, mano Vamos ligar pro Ataíde agora Fala aí, deixa eu gravar a tela Vamos Aí, mano Fala, querido Aí Fala alto, fala alto Fala alto Fala, fala Tamo gravando aqui pro canal, né Vini Pintei o cabelo do Vinicius Mentira Tô falando? Mentira, não acredito Não acredita? Deixa eu ver então Vai Três, dois Quero ver a sua reação, hein O que que você achou? Três, dois, um E? Que sacanagem O que que você achou, Tente? Muito horrível, cara Horrível? Sério? Que horrível, cara O que que passou nisso? Tá lindo, não tá lindo? Acertido Ele deve ficar Acho que seis meses Vou ficar um ano com isso Seu cabelo Moleque Tu tá parecendo alguém, mano Quem é o teu parecendo? Tá parecendo alguém Tá parecendo teu irmão de cabelo azul Ah, jura Cê jura, querido? Que isso, cara Tá muito feio É isso, moleque Passou aí, cara Foi spray? Foi spray Sai com água, pô Tô gastando Moleque, tá muito azul Tá muito azul, ó Vira atrás, Julio Vira atrás Atrás, segura aqui, Gabriel Vou mostrar atrás Segura aqui Fica ali atrás Segura aqui Telefone Vai Ó E aí, viu? Que? Meu pai, juízo Viu? Tá no vídeo Tá no vídeo Depois eu te mando o link do vídeo Pra você ver Já é Valeu Valeu, Mani Tamo junto Nóis Liga pra Bruna Liga direto pra ela Fala você com ela aí Só grava a tela Pintei o cabelo do teu namorado todo Duvido Duvida quanto? Ô, Gabriel Ele não deixou eu cortar uma pontinha do cabelo dele Você acha mesmo que ele ia deixar você pintar o cabelo dele? Tô te falando que pintou pro vídeo aqui Duvida quanto? Não pintou O cabelo dele é mais importante que o meu Você tá doido? Quer ver? Um, dois Mua, eu quero ver a sua reação, Mua Três, um e? Tá parecendo o Felipe Neto Só que pior Curtiu? Curtiu, curtiu, Mua? Nossa, amor Você tá lindo Ah, obrigado, meu amor Você foi a única que eu falou que eu tô lindo Você foi a única que eu falou que eu tô lindo Pô, a gente demorou um dia inteiro pra gravar esse vídeo Porque ele tinha que ficar em repouso Cabelo dele doeu Vai demorar aí uns dois anos pra sair Eu tô falando da marca de vocês aqui pra um amigo meu Que quer fazer uma marca também É? Ó, que moral Que isso Segue lá, Fulver, galera Se você não segue Aí, Mua Vou ficar dois anos Vou ficar dois anos com isso aqui no cabelo Ah, vai sim Você vai continuar minha mano de cabelo azul? Ful, mas eu vou ter que raspar o seu cabelo Ah, o pessoal falou isso O Atai te falou que você ia Quem foi? Falou? Foi o Atai ou foi? Foi o Gabriel Felipe Gabriel Felipe Gabriel Felipe falou que você ia querer raspar o cabelo Raspar o meu cabelo Tá vendo, né? Deixa eu continuar aqui? Vai lá, amor Tamo junto, tamo junto Tchau, Bruninha Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Já deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Compartilha pra todos os seus amigos Isso aí, galera A gente tá fazendo esse vídeo pra vocês Se você gostou desse estilo de vídeo Acho que vocês gostaram Espero que gostaram Acho que vocês gostaram Acho que deu um trabalho É, segue a gente aí Se inscreve no canal Deixa o like Se tiver bastante like A gente vai fazer outro vídeo igual esse Então, fiquem ligados aí É nóis Valeu? Mas eu tamo junto Um beijo e não se inscreveu Vídeo toda na quarta e sexta aqui no canal Faz maratão e não se inscreveu Segue a gente no Instagram Se você ainda não segue E é isso, é nóis Beijão Valeu